Muito bem, reportagem falando diretamente da Praça Emírio Pedute O pessoal consertando aqui aquelas pedras que a gente sabe que existem aqui E muitas vezes idosos que andam por aqui e acabam até caindo Porque é um tipo de pedra bastante tradicional Tem gente que quer que mantenha, mas tem gente que quer que realmente retire Ou seja, seja realmente atualizado isso E eu vou até pegar aqui um depoimento de uma amiga nossa Antes dela fazer uma venda aqui A nossa amiga aqui vai contar pra gente Muita gente cai aqui por conta dessas pedras? Bom dia Sim, tem sempre alguém caindo aqui por causa dessas pedras soltas Eu acho que seria adequado trocar essas pedras Porque está sempre soltando, os moços vêm, arrumam e continuam soltando Conheço gente que tem até cicatriz de cair nesses lugares e se machucar Exatamente, ou seja, a gente mostrou aqui O pessoal está tentando consertar Mas é complicado porque sempre tem que vir aqui consertar, não tem jeito Sempre eles estão aí consertando Daqui a pouco eles arrumam e continuam soltando as pedras E exclusivamente pros cadeirantes pra passar nessa calçada aqui É bem complicado pra eles A gente tem que estar ajudando Às vezes E fora, tem idoso, não só idoso Eu já vi muitas pessoas cair, idosos, pessoas jovens É porque escorrega mesmo nas pedras soltas Então tá bom, a gente agradece a Alda que falou com a gente Bom trabalho Obrigada A gente vai mostrar mais um pouquinho dessas pedras Como elas são Aqui a diferença do piso intertravado E as pedras que o pessoal escorrega e acaba caindo aqui Então é isso E essas pedras, olha o jeito que elas são E aqui onde o pessoal acaba caindo Chega uma hora que as pedras soltam Não tem jeito Elas soltam E aí o pessoal acaba caindo E a gente que entende que deveria mudar essas pedras A nossa amiga caiu também Conta pra gente aqui Você caiu também já aqui com relação a... Caí sim Como que foi? É um dia de chuva ou dia normal mesmo que a pedra tava solta? Eu tava voltando do Mega Real Aí eu caí Tô com a cicatriz até hoje Você tava até mostrando, né? Ficou a marca aí, né? Ficou a marca na perna Não só isso depois, né? Não E um idoso pode cair aqui também, né? Com certeza Crianças também é perigoso Realmente Algo que pode machucar e um idoso até fraturar, né? Sim, com certeza E os ossos deles já não colam mais, né? Poderia trocar esse tipo de pedra, né? Com certeza Acho que a melhor solução seria trocar Então tá ok A gente agradece a sua participação Obrigada Bom trabalho, sucesso E é isso Então é uma demanda aí da população Que a gente mostra mais uma vez O pessoal trabalhando aqui, ó O pessoal trabalhando Tem que ficar sentadinho lá Trocando a pedra E aquele trabalho realmente de Ficar o dia todo trocando isso Logicamente a gente que defende Tradição e tudo mais Mas é algo que escorrega muito Num tipo de piso Que não seria mais adequado Essa é a informação que tínhamos das ruas Diretamente aqui da Praça do Bosque Rua Mano de Barros Um abraço a todos Até mais